O que que você vai fazer hoje, Laura? Bolo de cenoura! Você vai fazer também, Théo? Vai? Senão eu vou também! Oi gente, tudo bem? Eu primeiro quero agradecer a vocês pelo carinho das mensagens nos vídeos da Marina e eu vejo todas e hoje eu vou fazer um bolo de cenoura com a Laura e o Théo. E está fazendo igual uma bolinha aqui. Ó, você já vai fazer? Eu vou, primeiro eu ia picar tudinho pra ficar tudo bonitinho e as pessoas verem que eu estou botando tudo direitinho, não iam? Saiu cortando a cenoura. Então você corta aí as coisas aí eu já deixo tudo separadinho, igual uma televisão. Ah tá, já vai ficar tudo bonito. Tudo bonitinho. Então tá, enquanto ela vai fazendo tudo ficar bonitinho, a Laura e o Théo a gente vai fazer coisas de verdade, igual a televisão. Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer? Ô Théo, você quer comer bolo de cenoura? Aham! Eu também! Eu também! É? Eu também! Você também! Você já comeu bolo de cenoura? Nunca! Nunca, né? Toma, mas não comprou. Ele tá falando, Sandra Bulo. Ô Théo, o que você tá fazendo? Você tá comendo farinha, é? Olha, a minha mãe picou Duas cenouras, duas, né mãe? Duas. Duas cenouras picadas. Tudo no liquidificador. Tudo na farinha de tributo. Duas cenouras picadas. Uma xícara de óleo. Eu não boto cheia. Aí eu bato. Colocar dois ovos. Você tá bonita. Eu não falo de olhar você. É, porque a vovó botou rímel pra aparecer no vídeo. Muito bonito. Dois ovos. Duas xícaras de açúcar. Eu sabia que isso era açúcar. Eu sabia. Eu sabia. Eu bato aos poucos que ele fica bom. Agora a farinha de trigo Eu não bato no liquidificador Mas se a pessoa quiser pode bater? Depende do liquidificador O meu é porque eu tenho medo de eletricidade Dessas coisas Aí eu fico com medo de, sei lá Queimar o liquidificador Eu acho que a maioria não bate não Agora Você botou o açúcar enquanto estava batendo Tem que ser assim? Não, tem gente que para Eu gosto de botar assim enquanto está batendo Aí vai botar a farinha e mexer Eu queria muito tanto misturar Você quer usar esse daí? Usar A batedeira, quer? Sim Quero usar Espera aí, mas não é esse não Não é o fuê? Tem, tem o fuê Aqui Ah, acho que a Laura vai gostar dele Ah, é? Esse é bonito Mais bonito do que o outro Então agora você vai mexer esse, tá bom? Tá Ai, é muito pesado esse Ô, Théo É assim Théo, deixa eu te ajudar Tem que ser bem forte, Laura Tem que ser bem forte Théo, aqui Tem que ser bem forte para dissolver a farinha toda Théo, você vai derrubar Ah, e uma colher de sopa de fermento Isso daqui já é a medida de uma colher de sopa De uma colher de sopa? Eu posso colocar dentro? Toma, joga aqui Tá Bota aí, todinho Botou tudo? Sim Então agora toma Não, ô Laura, você tá não vendo o que? Isso aí é fermento É, isso aí não é assim Isso aí não é para comer não Isso aí sua barriga vai ficar grandona Théo, não faz isso não, Théo Toma, fecha aqui com a tampinha Fermento incha Isso daqui vai colocar em forma Não, 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 não Théo Théo Théo, peraí O bolo, e agora? E agora? O Théo jogou o fermento lá dentro Ih, peraí, deixa eu tirar Peraí Esse bolo vai ficar muito grande Ai, ai, eu tô vendo Peraí, deixa eu tirar isso daqui Ô Théo, olha aqui o bolo Laura, vai mexendo aí Mexe aí Mexe Ai, difícil mexer Olha lá a Laura mexendo Théo Vai ficar bem mexendo aí Vai ficar bem mexido Tá ficando muito cansada Eu tô ficando cansada Eu tô ficando cansada Eu tô cansado Mamãe Oi, você tá cansada Deixa a vovó botar uma coisa também Só um pouquinho É, um pouquinho de casca ralada de limão Casca ralada de limão Ah, mas mexendo Ai, mas você não come ruim Mexe, Laura Ah, tá bom Eu tô muito cansada de fazer isso Tão difícil Que coisa sata Que coisa sata Ô Laura, você não quer comer o bolo? Quero comer assim Mas é difícil fazer isso Ah, você mexe mais rápido do que eu Eu mexe rápido Mas você mexe mais rápido Olha aí, deixa ele carinho Bonito Você quer bolo? Tá muito gostoso esse bolo Sim Mais gostoso Isso daqui Ih, faltou luz Ah E agora? De novo Continua filmando? É, sim A Laura de novo Voltou, hein? Aqui falta muita luz Eu faço assim Pra tirar as bolhas Pré-aquecido? Pré-aquecido O que? 180? E o meu tá sem o marcador Mas eu já sei que uns 200 180, 200 Mais ou menos E uns 35 minutos Ele fica pronto Tô vendo ele Tô conseguindo ver Ele aqui Pronto, o bolo já está pronto Agora nós vamos desenformar E a Laura não vai encostar aqui E a Laura não vai encostar aqui Ele tá quente Mas só se o formiguinho não pegaram o chocolate e o bolo É, porque esse bolo eu gosto de botar a cobertura com ele quente Pra ela derreter E ele nunca, nunca dá errado Ah, bonito Ficou muito bonito Isso é muito bom Então a cobertura é Aqui eu tenho Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de achocolatado Vou colocar Açúcar? 2 colheres de sopa de açúcar Eu sabia que ela era açúcar E agora eu vou colocar É mais ou menos 2 colheres de sopa de leite Você vai colocar Esse leite Lento? Vou Agora o segredo É mexer isso aqui bem Vai parecer que tá duro Mas ele vai ficando molinho Ele vai ficando molinho Agora Tá ficando escuro esse chocolate É Porque ele vai amolecendo, ó Tá vendo? Ah, ele vai amolecendo? É, porque aí essa casquinha depois vai ficar durinha ali no bolo Mas você vai levar só o fogo? Não Ah não? Só tá pronto Ah, é só isso? Só isso Isso aqui E essa cobertura É muito gostosa Ai, tem que ser muito bom de chocolate Eu acho que ela rende mais Eu vou botar meia colher Mais Meia? Eu vou com muita colher Ih, muito mais Não tem importância Ai, tá bom Ele fica molinho Ele fica molinho Esse bolo vai derrubar Ele vai ficar Quando você botar na boca Vai ficar uma casquinha Ó, ele tá bem brilhante Já tá bom Aí você vai botando Ah Uh Eu vou fazer essa parte assim Pode fazer a parte? Pode Ajuda a vovó assim Tá bom Tá bom Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem o que? Não tem o que? Mamãe vai deixar? Eu tô feliz que agora eu passe Comer bolo É muito bom Mas você já comia bolo, Laura Já? Já Mas sem açúcar Sem açúcar Mas o vovô faz coisa pra mim E o Téo com açúcar É? O vovô dá escondido da mamãe? Sim Mas papai é legal Téo, senão vai que mais Ô, Laura Você vai comer só um pedacinho Tá bom? Você e o Téo Só um pedacinho bem pequenininho Tá? Quem vai querer esse bolo? Eu Olha como fica Esse bolo vai ser É meu Deixa eu pegar um garfinho pequenininho pra você Tá bom, Téo? Tá gostoso? Muito bom Mais uma Pra você Já tá bom Tá bom muito bom Olha Com a minha platitude Tchau, tchau